Fais de mim com essa arrogância Mas não vês o que me fizeste a mim Tu não gostas de ninguém No pôr-de-sol fizeste confiança Que nunca mais tu fugirias de mim Tu não gostas de ninguém Que me deras ser o teu herói, o teu amante E essa tentação Que me deras ser tua aventura com loucura E essa tentação No pôr-de-sol Não quero mais outra desilusão Porque assim esmago o meu coração Tu não gostas de ninguém Eu vivo assim com esta ilusão Daqui algum dia eu serei tua paixão Tu não gostas de ninguém Que me deras ser o teu herói, o teu amante E essa tentação Que me deras ser tua aventura com loucura E essa tentação Que me deras ser o teu herói, o teu amante E essa tentação Que me deras ser tua aventura com loucura E essa tentação Que me deras ser tua aventura com loucura Que me deras ser tua aventura com loucura E o céu azul E o céu azul E o céu azul Louco e cansado Fico pensando em que amor No mal que eu te fiz Agora é tarde Já me perdi Sim, sim Sim, eu bem sei Não sei como aconteceu Tu não quiseste Aquele amor Que eu tinha por ti Senti-me perdido Triste e sozinho Triste e sozinho Que não pensei Duas vezes mais Quando refletiste Quiseste voltar Eu não te quis Foi o mal que eu te fiz Nunca mais vou deixar Que tu mates Meu coração E para sempre Eu vou tentar Não me envolver Muita ilusão Muita ilusão Muita ilusão Eu vou tentar Ao olhar o mar E o céu azul E o céu azul Louco e cansado Fico pensando em que amor No mal que eu te fiz Agora é tarde Já me perdi Sim, eu bem sei Não sei Não sei como aconteceu Não, não, não Nunca mais vou deixar Que tu mates Mas meu coração E para sempre Eu vou tentar Não me envolver Noutra ilusão Ah, não, não Ah, não Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Prometeste não me iludi No sentimento e na paixão Contudo falhaste Não quiseste julgar A carta do amor Não quero mais Estar aqui Não quero mais Lembrar-te de ti Como uma brisa de sedução Tu conquistaste meu coração Perdi-me por tudo Não sou dono de mim Perdi a razão Não quero mais Estar aqui Não quero mais Lembrar-te de ti Não vou mais Querer Sentir o teu olhar Posso agora Abrir o livro O livro da razão Não quero mais O livro da razão O livro da razão O livro da razão